O Serviço de Imprensa da Federação Nacional da Ordem dos Médicos em Cirurgia e Odontologia divulgou um trágico número nesta quinta-feira. De acordo com a entidade italiana, pelo menos 100 médicos morreram em decorrência da pandemia do novo coronavírus no país até agora. O site da Federação é marcado com uma fita preta com sinal de luto e fornece os nomes de todos os médicos mortos. Algumas das vítimas eram médicos aposentados e chamados de volta ao trabalho para ajudar os serviços de saúde sobrecarregados pelo número de pacientes. A imprensa italiana diz que pelo menos 30 enfermeiros também perderam a vida por causa da covid-19. Segundo autoridades italianas, cerca de 10% das pessoas infectadas são profissionais da saúde. A Itália tem mais de 18 mil mortos, o maior número de óbitos no mundo.